Música Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Realizamos esse momento de oração. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo o seu cuidado, o seu amor e a sua graça. Amém. Queridos e queridas, vocês sabem por que o salmista fala em estar abatida a alma dele? Há inúmeras situações e dificuldades que o ser humano pode enfrentar que isso pode causar-lhe dor e até mesmo tristeza. Há quem diga que essa tristeza pode durar até seis semanas. Então o salmista toma uma atitude bonita. Ele senta e conversa com a sua alma e pergunta a ela, A primeira coisa quando a gente sente tristeza é parar. Olhar ao redor e respirar bem fundo, pois a falta de oxigenação faz com que a nossa vida não funcione de forma gradativa e boa, positiva. A segunda coisa é ter uma conversa bem sincera. Eu gosto muito da metáfora da cadeira. Quando você estiver triste, procure fazer isso. Sente-se em uma cadeira, ao lado coloque a outra cadeira. E ao lado dessa cadeira, coloque ali a palavrinha tristeza. E pergunte então para essa tristeza, por que ela é tão forte dentro de você? Por que parece que ela lhe rouba tudo o que você tem? Queridos, esse pequeno exercício é uma tarefa bonita para que a gente perceba que a tristeza é um sentimento. E se a gente sente, a gente também tem poder sobre ela. A gente pode sentir a tristeza e pode permitir que ela nos domine. Mas nós podemos sentir a tristeza e permitir que Deus nos fortaleça, nos anime e nos faça vencer essa tristeza. Então, essa tarefa bonita que o ser humano faz de olhar para a sua tristeza e conversar com ela. Por que você é tão forte dentro de mim? É a tarefa que o salmista fez. Assim, eu quero animar vocês para esse momento de oração. Quando tudo estiver contrário, quando tudo parecer sem uma solução. Sente. Primeiro, respire fundo. Segundo, converse com suas emoções, com a tristeza, com a dor, com a fraqueza, com a alegria. Assim você vai descobrir o cuidado de Deus. E também Deus com certeza vai estar ao seu lado, lhe ajudando e fortalecendo. Queridos, eu convido para que a gente tenha um momento de oração. Então, se você puder fazer uma reverência, aí onde você está. E vamos orar ao Senhor. Um doze, eterno Pai. Obrigado por sermos um ser humano. E como seres humanos, temos uma profusão de vontades, sentimentos, alegrias, dores. Tudo isso, Senhor, nos é dado como graça, como obra Tua. Assim, a gente também pede, ajuda-nos a lidar com ela. Ajuda-nos a aprender a vencer a tristeza que abate a nossa vida e nos faz ficar desiludidos. Sinta-o conosco, Pai, nos ajudando, nos animando e também nos consolando. Por Teu amor, Senhor. Amém. Assim, queridos, que o bondoso e eterno Deus te abençoe e te guarde. Que o bondoso e eterno Deus te dê força para vencer a Tua dor. Te anime e Te console. Que o bondoso e eterno Deus te abençoe e te abençoe. Tchau. Tchau.